Bom dia, acabei de acordar aqui, decidi que vocês vão passar a parte do dia junto comigo hoje. Hoje é uma segunda-feira, é 5h40 da manhã e tenho que jogar o lixo lá fora. A Lourdes limpou minha casa, não estava com cabeça para limpar a casa, não estava com ânimo, nem nada. Eu falei, ai Lourdes, me ajuda, limpa ela para mim. Daí ela fez esse favor. Meu Deus do céu de lixo que a Lourdes tirou. Quem vem olhar esse negócio aqui pensa que é a casa da mãe no cinto. Olha que situação. Olha lá, acabou de amanhecer. Amanheceu, peguei minha viola, botei para a sacola e fui viajar. Olha, já deixei o lixo ali, já que o coletor passa. Gente, não dá para filmar aqui, mas eu estou achando que o pirulito está lá brincando com as vacas. Seis horas da manhã. Não sei o que acontece. Olha lá, e não é mesmo? Seis horas da manhã já está brincando com as vacas. Nossa, mas os pernilongos me comeram vivo essa noite. O que significa isso? O pernilongo não está mais colhendo carne, não. O que tiver, ele está mordendo. Até a palma da minha mão, fubá. Acho que o carcanhar não, que daí eles quebram os dentes. Mas a minha mão, eles conseguiram. Olha o meu café da manhã. Hoje, uma Coca-Cola na taça. Hoje, eu bebi a Coca-Cola ontem. Falei assim, ai, não vou sujar outro copo. Só passei uma água na taça e vou beber aqui mesmo. Um pão murcho. Está que nem boca de véia. Mas eu gosto de pão murcho. Acho gostoso. Às vezes me dá azia. Às vezes não, sempre me dá azia. Mas eu não vou lá na padaria uma hora dessas para comprar pão novo. Acabei de cortar aqui, tirar o miolo. Que pobre faz regime tirando o miolo do pão, né? Mentira, vou dar para o pirulito. O pirulito está aqui embaixo. Ele gosta de pão. Então, eu vou pegar um pedaço de queijo que eu peguei lá no mercado. Aquele dia que eu fiz para vocês o... Não sei qual vídeo que eu fiz fazendo as coisas. Eu peguei o queijo lá. Peguei um para mim e um para a mãe. Vou colocar essa geleia que vocês mandaram para mim também. Para dar uma completada no cargueiro aqui. Ficou gostoso. Vamos que vamos. Café da manhã do hotel, querida. Ninguém diz. Vamos abrir aqui para vocês poderes ver. Vamos ver o que tem aqui dentro. Basta. Espera aí. Olha lá. Então, a gente tira o copinho. Aqui dentro tem todos os negócios. Terminei de gravar aqui. O negócio não funcionou, fubá do céu. Testei à toa. Eu queria achar a chinesa que vendeu isso para mim. Eu queria só achar a chinesa. Eu ia fazer ela comer um pedaço. Eu ia falar para ela se tem sabor de tutti-frutti. Chinesa à toa. Estou terminando de editar um vídeo aqui. Olha lá quem está dormindo ali. Vem junto. Acho que ele vem caçando os lugares que estão geladinhos para eu poder sentar. Gente, minha casa está uma benção. O calor ele limpou, organizou. Está uma maravilha. Parece que está até mais fresca. Por que será que é assim? A gente limpa a casa e a gente fala assim... Nossa, a casa ficou até mais fresca. Fresca, olha aí. Fresca. Editei o vídeo ali. Eu estou tentando, gente do céu. Produzir um bom humor para vocês. Eu não estou bom ainda, né? Por causa da situação do Instagram. Mas estou tentando, né? Não pode desanimar. Deixei um franguinho aqui para descongelar. Está até pingando já. Que hoje eu vou comer um frango frito. Não é esparecida, né? Fazer um arrozinho. Tem uma maionese de... Não é maionese. Salada e batata. Eu não sei a diferença de salada e batata com maionese. Para mim é a mesma coisa. Ainda bem que hoje não está tão calor. Gente, que ontem estava um forno. Deixa eu mostrar para vocês como que está o clima lá fora hoje. Eu até abri a janela para entrar um ar. Que hoje está mais friozinho. Se Deus quisesse, era bom dar uma chovida para... Olha lá como que está. Já tem uma nuvem mais escura aqui. Tomara que chova. Daí dá uma refrescada boa. Tem um feijão também congelado aqui. Vou fazer hoje. Eu vou usar essa panela. Gente do céu. Olha a panela da gordura. Uma gordura suja, suja. Isso aqui se você fritar uma coxinha aqui. Isso aqui a coxinha vira um veneno. Meu Deus, eu não posso deixar uma panela desse jeito lá no fogão. É a preguiça da gente, né? A gente coloca o... Como tu fala? O óleo ali. Depois tem preguiça. Jogar o óleo aqui. No ralo. Agora tem que lavar essa panela. Perulito, vem para cá. Olha o perulito louco para... Vem para cá. Louco para lamber a gordura. Venha. Não posso cair não. A de onde eu falo, olha lá. Foi cheirar a gordura lá. Venha. A sorte que ele é obediente. Como que pode lember a gordura? Está passando fome? Comeu a ração agora há pouco? Verdigueiro do mato. Olha lá. Fiz um arrozinho branco. Um resto de feijão que estava lá no freezer. Peguei um tomate seco que estava na gaveta também. Já aproveitei. E o resto de salada de batata de ontem. E uns franguinhos. E o resto de refrigerante. Hoje vai ser só o resto aqui. Mas está tudo uma delícia. Eu tenho certeza. Deixa eu comer agora. Agora já almocei. Deixei a louça amolecendo para lavar depois. Dá uma preguiça da gente, né? Se eu deitar agora, eu vou dormir. Então, o melhor é fazer o que eu preciso. Então, eu estou indo lá na farmácia. Pegar uma de pirona para mim. Gente, vocês acreditam? Que desde que aconteceu o negócio com o Instagram. Todos os dias eu tenho febre. Mas é uma febre. Não é forte. É uma febre fraca. Mas é uma febre, né? Então, não sei se é nervo. Não sei se quando você fica nervoso dá febre. Mas todo dia. Foi um dia ou outro que não deu febre em mim. Hoje, por exemplo, não deu ainda. Mas acabou o meu remédio de febre. Então, eu vou lá pegar. Porque e se der de noite? Como que faz? Ontem, por exemplo, era domingo. Eu estou gravando esse vídeo numa segunda-feira. Ontem eu tomei neosaldina. Não tinha remédio para febre em casa. Tem paracetamol. Mas paracetamol não funciona para a minha febre. Falei assim, ah, deixa eu pegar lá. Nossa, mas é muito ruim isso, né? Ai, senhor. Está tão... Está... Não tem sol no céu. Mas está um mormaço. Vocês não imaginam o mormaço que está. E eu tenho que aproveitar e ir lá no correio também. Que disse que chegou a encomenda a vocês. As maritacas estão acesas na árvore lá. Uma gritação de maritaca. Um bicho barulhento, né? Isso é uma belezinha, mas faz um barulho. Um dia você estiver meio irritado assim, você não pode nem prestar atenção. Senão você trepa na árvore e cata uma maritaca para o pescoço. Boa tarde. Boa tarde. João, de pirona para mim, por favor? De gota. Gota é mais rápido, né? Pronto. Uma véia feliz é uma véia com remédio comprado. Nossa, gente, o céu de sangue aqui no chão. Às vezes teve briga aqui ontem. Na minha cidade tem muita briga, sabe? Qualquer olhada para o canto assim, a turma já briga. Certeza que brigaram aqui ontem. Um rastro de sangue ali. Deixa eu ver o que tem ali no correio agora. Parou um rapaz agora aqui para mim, pedindo para eu ajudar ele com o que mexe no celular. Falei, moço do céu, eu não sei mexer no celular, eu não estou com a cabeça boa. Não vou poder te ajudar, me desculpe. Ele ficou olhando para mim, de ação. Mas, gente, eu não sei mexer em celular mesmo. A turma pensa que porque a gente trabalha na internet, a gente sabe mexer nessas coisas. E eu não sei mexer em celular. Ai, é sorte que a gente está chegando no correio, que ali tem ar-condicionado. Estou precisando de uma refrescância. Boa tarde, tudo bem? Vim buscar as encomendas aqui. Nossa, é tudo isso? Olha lá, já peguei. Nossa, mas estava tão gostoso lá dentro. Um ar-condicionado refrescando o reino da gente. A sorte que dá para carregar. Lembra antigamente que eu vinha tudo no MUC? Às vezes eu tenho que fazer duas, três viagens da minha casa até no correio. Daí eu voltava, eu morava em uma casa mais longe. Hoje eu moro perto. Graças a Deus é mais perto. Mas eu estou com canseira. Hoje eu já não tenho mais idade para estar bardeando caixa pesada. Se eu virar outro lá da rua ali, o rapaz que pediu para eu mexer no celular ainda está ali. Eu estou com medo dele pedir de novo. Porque tem gente que encarniça na vida da gente, né? Nossa, eu tirei um cochilo ali agora. Eu tomei até meio japonês. De jeito que foi só um cochilinho. Olha que eu vi, eu dormi duas horas. Não devia ter dormido desse jeito. Depois fica o couro grosso, um corpo cansado, sabe? Um corpo pesado. E está nublado aqui, mas está um calor. Um calor. Minha cabeça está pegando fogo. Quem veio passando na rua pensa que é o curupira. Eu estou indo lá na padaria comprar pão para comer depois e para comer amanhã também. Nossa senhora, que calor. Estava indo na padaria, né? Preciso pegar carteira. Vou pagar de que jeito? Já comprei as coisas lá. Peguei pão. O pão está quentinho, gente. Acabou de sair. Peguei também dois Yakut, mas da outra marca. Da marca mais barata, né? Peguei um panetone, um refrigerante de suquita de Guaraná, que eu estava com vontade. E peguei mão docinha lá, que é para não perder o costume. Eu falei, que é isso. Está bom usar. Só um tanto das coisas deles já saiu caro. Tem uma mulher lá no mercado. É assim, quem quer a gente para falar dos outros, né? Deixa eu ir para cá. Essa mulher está ali. Vocês são muito fofoqueiros. Mas vou contar para vocês. A mulher estava com um fio pequeno junto com ela, dado a mão. Mais outro fio no colo. Um na barriga. E estava com o pescoço todo chupado. Eu falei, meu Deus, ela está tentando fazer mais. Daí eu pensei, pelo menos se ela está com o pescoço chupado, é porque está fazendo amor, né? A única chupada que eu tenho ultimamente é chupada de perna e longa, de mosquito. E olha lá. Daí encontrei outra lá também, que ela estava comprando cerveja para fazer com sambiquira. Ela falou assim, vamos lá beber comigo. Falei assim, nossa, mas eu não vou beber hoje. Ela falou, mas por quê? Eu falei assim, é segunda-feira. Ela falou, então, quer um dia melhor para beber? Falei para ela, hoje não. Deixa eu ir na sorveteria agora. Vou pegar um pouquinho de sorvete para mim. Um de cada sabor, sabe? Só para ter no freezer. Para quando eu tiver caindo a minha pressão, eu vou lá e chupo o sorvete. Olha, uma sacolada de sorvete. Peguei de morango, peguei de coco queimado, de coco normal. Peguei de melancia. Leite condensado. E mais uma saborzaiada lá, que eu nem lembro. É bom ter um sorvetinho, às vezes, né, Fubá? Às vezes tem hora que você está tão nervoso. Eu falo assim, ah, vou chupar um sorvete. Resolveu o problema, não resolve. Pelo menos dá uma refrescada na mente, né? Agora eu ia caminhar, gente, mas está com um tipo de chuva que vocês nem imaginam. Está tudo brusco para lá. Estou desconfiado que São Pedro só está esperando eu pôr o pé na estrada para chover. Porque São Pedro era capaz. Queria ir caminhar, mas não dá. Olha lá, está tudo cinza. Não posso arriscar. Como que a gente mantém o corpo em dia desse jeito? Não que eu tenha preguiça, mas hoje não vai ter como caminhar. Não vai ser hoje. E agora eu estou sentado aqui, só ia no tempo, e até agora não choveu. Mas eu tenho certeza que se eu for caminhar, choque. Eu vou perder a caminhada. Mas se eu for caminhar, eu tenho certeza que choque. Vai estar com um jeito que não vai chover. A vida está sendo injusta. Pois eu tomei banho e não choveu, vocês acreditam? Mas eu tenho certeza que se eu tivesse ido, tinha chovido. Mas a minha vontade era de fazer uma dança da chuva, só para cair a chuva. E eu não passar por preguiçoso. Gente, é injusto, sabia? Era para ter chovido? Aliás, eu senti um pingo aqui agora. Mas deve ser xixi de polpa. Já anoiteceu lá fora. Estou jantando aqui no arroz e aquela salada de batata que estava na geladeira. E chasquei o fricaquê que vocês mandaram para mim. Ai, que delícia, gente do céu. Isso aqui dá um sabor na comida. Meu Deus do céu. Está gelada, mas eu falei assim, ai, eu não vou sujar para dela. Só para esquentar um prato e arroz. Está gostando do jeito. Agora que eu vou chupar um sorvete daquele que eu comprei. Hum, isso aqui é de morango. Não acorda esse sorvete, gente do céu. Está aqui, é só corante. Eu vou urinar rosa. A turma vai pensar que é um ursinho carinhoso que urinou no meu banheiro. Mas está gostoso. É puro corante, mas tem sabor também. Tem sabor de danoninho. Gente, eu estou deitado aqui esperando chegar a hora de dormir. Mas estou tão cansado, tão cansado. Mas está choviscando lá fora. Então, eu vou lá para vocês verem. Para provar que está choviscando. Porque é uma questão de orgulho. Criei que tanto chovesse e choveu. Não é a chuva que a gente possa dizer, nossa, que tempestade. Mas escute só. Está chovendo. Daqui a pouco eu vou dormir já. Eu espero que vocês tenham gostado de passar o dia comigo aqui. Porque eu gostei de passar o dia com vocês. Não fiz nada, né? Não fiz nada interessante. Mas o interessante é nós estarmos juntos. Embaixo tem playlist. Está lotado de vídeos para vocês. Dê uma fuçada, fubá. Assim como quem não quer nada. Vou ficar louco de feliz se vocês deram a fuçada. Traga mais gente para o canal. Isso é muito bom também. Aqui do lado tem dois vídeos para vocês assistirem. Assista um dos dois. Muito obrigado por me assistir até aqui. E sorria sempre, fubá do céu. Ai, que hoje eu estou esvarecido. Tchau, até o próximo vídeo.